Distribuição Finavídeo Distribuição Finavídeo Versão Brasileira, Devana Parabéns Obrigado Parabéns Obrigado Parabéns Obrigado Parabéns Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Você fez, Tiger. Roubam todos os meus negócios. Você até conspirou com os russos. Você vai pagar no inferno. Tenha paciência. Vamos ver o que vai acontecer agora. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui hoje. Por favor, esqueçam do pequeno incidente de a pouco. Não deixem isso estragar a sua noite. Agora o embaixador russo, Sr. Greco, que é meu amigo. Eu gostaria de convidá-lo para cortar a fita. É uma honra, mas como o senhor é um anfitrião, seria mais apropriado que o senhor mesmo o fizesse. Se não fosse pelo senhor, hoje não estaríamos tendo essa cerimônia. Já que existe... Por favor, senhor. Mestre Kahn. A Lenda. A Lenda. A Lenda. A Lenda. Abertura Abertura